Beba, te faço um convite pra vir aqui pro meu mundo Pra nós usar umas pius pra ficar longe de tudo Aqui amanhã tem show, e eu sei que cê quer vir junto Beba, já já tô em casa pra nós assistir na YouTube Beba, te faço um convite, né? É isso, meu nó tá aí, velho Caralho, a do Jaya tá com autotune, hein? E aí, menino Jaya? Fala comigo, meu pivete Da hora demais, pai, como que tá aí em Salvador? Tá fluindo, velho, as bagulhinhas daquele jeito, quarentena máxima Vale Vou virar gameplay E aí, Nicolas, em Porto Alegre, como que tá, mano? É o cara de cabo a rabo do Brasil, velho Pô, tá de boa porque tá fazendo, sei lá, 5 graus na rua Então é até melhor que tá na quarentena Nossa Ainda bem, velho O vírus não se prolifera no frio, né, mano? É, acho que não, porque ninguém tá doente aqui Mas tudo bem, vamos que vamos Vamos que vamos, família, quem começa? Que eu quero coroa Entra primeiro, né? Escolha aí, papai Eu quero coroa Todo mundo gosta de coroa, né, velho? Ai, fone Caiu coroa, papai, escolha aí Os caras têm que escolher coroa Quem começa? Ninguém escolhe, cara Quem começa? Caiu coroa, Nicolas, quem começa? Jaya começa, vambora É isso Simbora, família Jaya Lourdes versus Nicolas Walther É isso E Jaya, sorte pra nós Vai, Luan Hashtag VDA online Correio Como é que vai ser as rimas aqui, mano? Bate e volta São quatro na primeira? Duas Duas Já que é do Ajima É daquele jeito, mano Acabou com esse MC Aê, aê, Nicolas Tá com retorno aqui, viado Tá dando retorno, velho O Nicolas tá bugado Yey, yey Agora parou, agora parou Aham Aí voltou, voltou, voltou o retorno, mano E tá atrapalhando Porque eu tô ouvindo mais alto minha voz Do que eu ouço Quando o Jaya for rimar Eu muto o Nicolas, beleza? Demorou aí Eu muto o Nicolas pra rimar Vai que vai Vorta o beat, vorta o beat, então Vorta o beat Vorta o round Acontece nas melhores famílias aí Quando o Jaya for rimar Eu te muto Aí eu desmuto quando for sua vez Quem sabe faz ao vivo, porra É assim que funciona Tá ligado Yey, yey Agora tá suave, tá suave Yey, yey É daquele jeito, então Yey, yey Mesmo sendo aqui Eu vou acabar com esse MC aqui nesse round Na verdade, esse cara é muito fraco, mano Eu mato nesse round Esse cara tá atrapalhando essa batalha Aqui nesse round Já que vai dar multi nele, mano Não dá só multi, tira Esse cara dá live Cala a boca Tá ligado, mano? Você tá disto, cara Vendo sapatinho, tá ligado? Eu tô na linha aí Você nunca entendeu A letrinha da sopa, então Porra, me manda aqui sem atalho Aí, astronauta Pega um foguete E vai pra casa do caralho, velho Na verdade, mano Sabe que agora que eu mato Na verdade, isso aqui não é sopa de letrinha É sopa na cara É supapo Cê sabe, mano, como eu faço Você sabe agora que eu te bato Cala a boca, não fala de astronauta Que Copa NEP nem se lenda a contrata Caralho, mano Ele quer me dar seu papo Por isso que agora tu vacila Caralho, Jaya Tá violento? Achei que era tu que tomava O chazinho de camomila Tá ligado na sequência? Jaya Luke, trap star A favor da violência Na verdade, mano Certamente Você sabe que é aqui Certamente é camomila Mas quando eu entro aqui É erva Eu mato Sabe, mano Que não dá pra você Cê tá ligado Tô nesse improvisado Nem camomila Mas pode ser erva Se achar que vai ganhar Cê tá brisado Eu não tô brisado, não Tá ligado Que eu faço improvisação Agora ele mutou sozinho Sem imaginação Agora eu sou um grande MC Até o traps Tá mais feio Que eu já vi Iaya Iaya Ele quer falar de beleza Na verdade Acabo com esse mano Cara, sabe que é a clareza Tá entendendo Que eu matei esse cara E esse é o desespero Falar de beleza Logo o Nicolas Parecendo aquele Cara da Era do Gelo Caralho Falou que eu pareço Da Era do Gelo Só que tu travou no improvisado Traps Taca Taca Com o flow congelado Vem comigo, mano Que eu não paro no bagulho Você tá ligado Que eu te bato Agora é pra porrer Tu cansou de fumar crack Só tá fumando tijolo De concreto Ai, pauso Vite, família E eu Dois de talidade Rapaziada Postem as melhores rimas No Twitter Por favor, velho Todo mundo clipando A batalha da aldeia Todo mundo clipando aí Bota o som aberto aí, família Bora que bora Lembrando que o Lucão Tá do Itaí lá, mano Tá ligado Tá dando RT Em vocês lá Então Todo mundo que tá postando BDA online Estamos dando RT aí Certo, mano? Ai, vou mandar Só que bora Paypal pra quem botar em mim Zueira Pusão, velho Esse meu Cheio de política É foda, hein, mano Ai, cara Aí, velho Caralho Eu tô rimando E botando um peso Pra cima Pra baixo Que doideira Eu tô andando Pela casa toda aqui, velho O cara anda Dois quilômetros Aí, família Imagina como Que os caras Devem ficar na casa dele Eu tô com o boné Pulado Eu tô sem camisa Nojento Com o boné Pulado Levantando um peso 1 a 0 Nicolás O que vai, moleque monstro Paneleiro Quarto já, hein Quarto lugar no Twitter, hein Bora Bora Sói, tá, mano DJ, Nicolás Walter Reggaeton, por favor Zueira Oh Yeah Sói, tá, mano Puto alto Yeah Nicolás Eu vou te batendo Sabe que eu tô desenvolvendo Vendo sapatinho Que eu comi fermento Por isso eu não fiz Tá, agora eu tô crescendo Ok, ok Yeah, yeah Jay, a look Que não tá matando Mano, sua cara Porra, é muito feia Yeah Yeah, 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 yeah Mano, eu te mato na live Irmão, não, tô na batalha da aldeia Yeah, 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 yeah Certamente, mano Eu te mato nesse free Why? Faço, why? Você tá crescendo Eu tô pronto pra te diminuir Tá ligado que eu vou te matando Você tá ligado, mano Que agora eu sou pistaneiro Você cai Falou, why? Você é baiano Você é minero É muita coisa não, meu mano Tá ligado, mano Que a rima agora Chega e desafora Você falou que não tamo Na batalha da aldeia O que que tá acontecendo agora? Yeah Tá acontecendo agora, mano Você sabe que é estouro Eu não sou mineiro Só que quando eu tô rimando Certamente isso é uma mina de ouro Você tenta fazer isso Só que você não consegue Porque frato na batalha Então antes Na verdade isso não é mina de ouro Quando eu boto essa levada Essa porra é um diamante Diamante não, meu mano Você tá ligado Que eu não tenho ground Atropelo de Ferrari Você tem Ferrari Mas é só Hot Wheels Tá ligado, mano Que eu vou acabando contigo Um beijo louco Por isso que vai puxar Efeito da gravidade Com muita criatividade Ainda além dessa imaginação Ah, que que esse cara fala, mano Percebeu que na improvisação Hot Wheels A mesma rima aqui Eu mandei pro Tavinho Vai pro Tubarão Mano, você é muito fraco Na batalha Percebeu que agora Você não consegue tipo Que você quer falar mesmo De Hot Wheels Ou de carro, mano Sai daqui Pede seu Uber Uber Eu vou pra casa da vizinha Vou fazer uma resenha Vou ler uma revistinha Você tá ligado, né, mano Que eu chego e te mato Fazendo a poesia Eu peguei um Uber Pra te ensinar a fazer rima Se você não morasse Certamente Mata esse cara Percebeu que você é sequela Você tá com a vizinha Lendo sua revistinha Enquanto eu tô no quarto com ela Por isso que você não consegue fazer Isso, mano Você é muito fraco Percebeu que eu tô improvisando É que na verdade, mano Você nunca vai ver Estar ali E eu tô com ela E você só fica olhando Caralho, cara Tá no quarto com a minha vizinha Como é que fez isso? Fui pro sul, viado Do nada Foda-se 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 Oh, shit Vou pegar sua vizinha Bora pra botar canção Isso foi o que mais tweetaram, viado Ai, família É o seguinte Eu tenho alguma coisa pra falar O Nicolás até tava ganhando Deu um Jai Deu um Jai aí Mano Vai ter terceiro round, certo? Deu um Jai na casa Parou aí, mano É Parou aí, escolhe, viado Escolhe o primeiro Eu vou querer coroa, viado Ai, escolhe, fi Iphone É isso Escolhe quem comece, gado Eu escolho quem comece Isso O Nicolás, viado O Nicolás Vai que vai, Nicolinho Vamos que vamos Nada pode parar Todo mundo é irritado Joga a mão pra cima Já vai Calma, calma, baby Calma, calma Tava no quarto com a minha vizinha Assim, moleque Tava tomando chá de camomila E conversando sobre as peripécias Do track O bagulho é duro Nicolás volta Já tá chapa Não, de budo Flow ficou feio Meu mano Eu já vou agora dizer Eu tava com ela Falando do track Você lá fora Quer aprender Mas não consegue Porque cê é fraco Percebeu que agora Na frente é que eu te bato Tenta fazer isso Mas no flow Eu te maltrato Nicolás, não dá pra você Pois você é fraco Já não quer cantar Ainda quer vir me dizer Mas isso aqui é pra fazer rima Quer cantar? Cala a boca Vai pro caralho O quê? O bagulho é doido Sabe que eu sou eficaz J.A. Lu Que tá no motocross Desliga essa moto aí Atrás É que não é Cara o quê? Na verdade, mano Agora acabo com você Certamente isso daqui Não é o cara o quê? Batalha de rima É rima com rima Então essa porra Que é karatê Cê sabe que agora Eu quero ver Você ter Rima boa pra ganhar Pode crer Não vai comprometer Cê tenta fazer rima Só que quando cê rima Mano, todo mundo Tenta entender O bagulho é doido Minha casa não cai Sabe que a rima Que já sobressai Falou que é karatê J.A. Lu Que é faixa preta E fala uai Olha como eu volto Doi agulhão Sabe que agora Eu vou ao Elen Karatê, kara o quê? Mas eu vim do Dragon Ball Chame de Karatê Na verdade Você é muito fraco Nesse freestyle Eu te mato Agora eu fui J.A. Lu Que nem mestre Fala uai Mas quando eu peguei Sua vizinha do quarto Ela falou ui Sabe que você não sabe Fazer isso, mano É que cê é fraco Na batalha Sabe tido Vai É que você falou Que J.A. falou uai J.A. fala uai Toda vez que você cai Você fez Olha E a verdade é nu E crua Minha prima falou Ui Que pintinho pequeno Eu prefiro ir pra lua Mas o bagulho É muito doido E agora eu vim pra te dizer Tá ligado que eu vou vencer Quando eu peguei Sua vizinha Ela falou Me bate Bate Na verdade Eu mato esse Cê é maduro Ela Cê é maduro Essa porra Nem tava duro É isso Para 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 Você não consegue fazer isso Cê sabe que agora sim Eu faço esse freestyle E você quer falar de mim Só que você Segue J.A. super side Pedela é tia, viado Foda-se Que doideira, família Doideira, meu Mano Vocês rimaram uma mais Mas tudo bem Como é que vai? Vocês que não sabem contar Eita Votação acirrada, hein Bota, olha lá Olha lá Nossa Ixi, mano Ixi, Maria Que doideira Eita 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 Rapaziada Enquanto os caras votam aí Bob Tamo em terceiro lugar Já Terceiro lugar no Twitter Segundo 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 Let's go Primeiro é nóis Tá muito disputado Tá muito disputado Tá muito disputado Já Tá muito, mano Caralho, que da hora Chave pra caralho Você é louco, quebrada BB online Que isso, mano Primeiro lugar, será? Não vai Chegar em primeiro hoje, mano Vamos chegar em primeiro, cara Vai, viado Com a força do nosso público, mano Aí, rapaz Mano, cai passado Mano Que foi? Nossa, Bob Olha isso, mano Olha essa votação Mano, foi por menos de 100 votos, velho Isso, quem ganhou, Cusão? Quem ganhou? Fala aí, cara Fala aí, cara Por menos de 100 votos, velho Fala, caralho Nicolas Walter 3.313 votos Jaya Luke 3.250 Nicolas Próximo Caralho Caralho, viado Sim, ganhou, me pediu, cara Foi Nicolas, viado Caralho, tamo junto, papilha Herói Boa, viado Você é louco, velho Foi muito, muito, muito Que isso, mano Que bagulho insano, velho Pera aí O pessoal quer quarto round Nicolas ganhou, né Nicolas ganhou Ah, é nóis, é nóis, viado É nóis, Jaya Obrigado de coração, irmão Parabéns aí, bro Tamo junto, viado Tamo junto, valeu, meu É nóis, caralho Que foda, velho É nóis É nóis, caralho 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 O que é isso?